O centro. Pode ser histórico, cirúrgico ou comercial. Pode ser educacional, acadêmico ou financeiro. Não é à toa que o banco dos bancos é o central. O centro de gravidade é o que nos dá equilíbrio. E na física, o equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que atuam sobre ele se compensam. O centro é o que absorve as diferenças. Porque os extremos divergem. Mas o centro converge. Os extremos pregam o monofólio de que a solução está de um só lado e é excludente. O centro aceita o princípio de que a realidade é complexa demais para caber em monopólios. E que por isso é preciso incluir. Incluir o que há de bom em cada extremo para buscar no centro a solução prática dos problemas. O centro não é ausência de posições. É ausência de preconceitos. E por não ter preconceitos, o centro não se importa de onde uma ideia vem. Mas para onde essa ideia leva. O centro busca ser um ponto de equilíbrio num país dividido. Busca somar as partes para formar um todo. Nem todos estão preparados para isso. Ocupar os extremos é mais confortável do que ter que dialogar e aceitar as diferenças. Difícil mesmo é livrar-se dos preconceitos. E enxergar o mundo não como você acha que ele deva ser. Mas ver o mundo como ele é. O centro tem um olhar privilegiado dos problemas. E é por isso que é no centro onde ele se resolve. Se você compartilha dessa visão de mundo e acredita que juntos criamos as soluções. Aguarde. Legenda por Sônia Ruberti